Salve, salve, galera! Mais do que fresquinha a notícia, Eriksen é novo jogador do Manchester United. Acordo verbal já consagrado, ele informou a decisão dele de querer jogar pelo United e fala, o Oztai, o Christian Eriksen acordou verbalmente, verbalmente, tá? É bom deixar claro, porque a gente sabe bem que funciona esse mercado de transferências. Acordou verbalmente de se juntar ao Manchester United como free agent, né? Transferência de graça. Um jogador de 30 anos comunicou o desejo de jogar pelo United e aceitou uma proposta de 3 anos de contrato. O contrato precisa ser finalizado e os exames médicos serem realizados para o movimento se concluir. Obviamente, esses exames médicos, no caso do Eriksen em específico, vai ter que ser um pouco mais detalhado por causa do problema que ele teve no coração, né? Mas, enfim, saiu agora, então já aproveitei para fazer o vídeo bem rápido. Obviamente, deve sair mais detalhes conforme o dia for passando e depois eu faço um vídeo informando os detalhes e também fazendo um vídeo como deve ser mais ou menos essa escalação do United. Eu acho que é até melhor esperar também a janela do United acabar, que ainda tem Frank de Jong, o Malácio está chegando, tem a situação aí do... O que mais? Do Lissandro Martini, a situação do Anthony, muita coisa pode acontecer, mas eu acho que o Eriksen é uma grande contratação, cara. Porque se tem um cara que conhece esse cara, é o Ten Hag. O Ten Hag já queria trazer o Eriksen na época do Ajax, já queria trazer o Eriksen. Cara, se você imaginar que o Ten Hag fez o Bergwui jogar muita bola, e o Eriksen com certeza é muito mais jogador que o Bergwui. Então, com certeza, aquele 4-2-3-1, aquele 4-3-3 que varia para um 4-2-3-1, esse cara aí se encaixa com certeza. E ele demonstrou no Brentford que ele ainda é capaz de jogar em alto nível. Chegou o titular, teve uma sequência de jogos que ele dava assistência todo jogo. Então, a contratação bem certeira do United, chega um cara para jogar, um cara para agregar imediatamente. E o United que estava aí com a janela um pouco mais lenta, começa a acelerar. Malássia, Eriksen deve também, essa semana eu acho, ou a gente sabe se realmente vai acontecer o De Jong ou não, mas o United contrata aí o Eriksen. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou. Se inscreve no canal, dá aquela força. E se inscreve no canal, dá para ver se inscreve no canal.